Música Vamos lá para ter essas palmas, gente! Vamos ouvir, hein? Che! 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 Música Não és tu, mas não quero empregar Pois comigo és tu Mas não quero empregar E aquele que Não tem preso Mou mulher E aquele que não as tripas Com o olhar do mundo Olhar juntos Me constreço A mulher é Olhar juntos Me constreço A mulher é Eu e o Eu e o garoto Vou ao pé E se a sangra galhar Eu e o garoto O corabyte Me constreço E conforme Veja a sangra galhar Eu e o garoto E se a sangra Se a sangra galhar Eu e o garoto Se a sangra galho Essa é a questão